inscrito no nosso canal, se inscreve, deixe seu like, ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia e o melhor de tudo é que a escolha é de vocês. Vocês pediram e hoje nós vamos de Orochi. Se o mundo acabasse hoje, Fetiborges, cara, vem reagir comigo. Nossa, tem certeza que essa tá pesquisando. Se o mundo acabasse hoje, qual seria o seu desejo? Você morreria só, enfrentaria o seu medo? Eu ia dar luz e ver tudo derretendo. Claro que eu ia transar, se ainda tivesse tempo. Minha bitch é foda, ela dança pra mim, mas no mundo acaba. Alcool e droga, toma anestesia quando o mundo acaba. Notas de joias, devem se despedir quando o mundo acaba. Nossas band boys, será que vão tá aqui quando o mundo acaba? Sua vida é única, meu bem, ninguém vai viver por você. Quem vai sorrir, quem vai chorar no fim, quem vai se arrepender? Quero sentir seu cheiro aqui pelo menos mais um segundo. Tras almas como se fosse a última foda do mundo. É o fim do mundo, eu ainda tenho minha droga. É o fim do mundo, eu ainda tenho minha gata. Você é o outro inferno, não sei onde nós encontrar. Mas no dois lugares, eu vou gastar minha onda. Minha bitch é foda, ela dança pra mim, mas no mundo acaba. Alcool e droga, toma anestesia quando o mundo acaba. Notas de joias, devem se despedir quando o mundo acaba. Nossas memórias. Se o mundo acabasse hoje, qual seria o seu desejo? Você morreria só, enfrentaria o seu medo. Eu ia dar o doido, eu ia tudo detendo. Claro que eu ia atrasar, se a gente fosse sempre boa. Valeu seu ouro, sua roupa, cara, sua joia rara, sua nota de cem. Sua riqueza, sua conquista, seu whisky caro, sua Mercedes-Benz. Valeu de nada, mas não me arrependo. Se foi pra viver, nego, eu vivi bem. No fim do mundo, eu vou tá chupado e não me esquecer que eu tentei ser alguém. Trance como se não houvesse outro dia. Fume com seu Chris, sai voado da polícia. Viva sua vida como cê quiser. Pé de na mente, like no pé. Roupa de grife, marola e mulher. Lala na brusa, no short boné. Tô de passagem, vida é uma escola. E eu ainda tenho minha droga. É o fim do mundo, eu ainda tenho minha droga. É o fim do mundo, eu ainda tenho minha gata. No céu ou no inferno, eu não sei onde nós encontrar. Mas nos dois lugares eu vou gastar minha onda. Minha vida é foda. Ela dança pra mim, vendo o mundo acabar. Alcool e droga. Com anestesia, quando o mundo acabar. Notas de joias. Devem ser expandidos, o mundo acabar. Nossas memórias. Se o mundo acabar se hoje. Qual seria o seu desejo? Você morreria só. Enfrentaria o seu medo. É, eu ia dar a luz. Se eu ia tudo derretendo. Claro que eu ia atrasar. Se ainda tivesse tempo. Cara, sensacional. Uma das melhores músicas, na minha opinião. O tempo é a única coisa que não se dá pra comprar. E a única coisa que é realmente viver, cara. Então tenha sabedoria ao gastar o seu tempo. Ao usar o seu tempo pra falar a verdade. Porque quando você usa pra fazer coisas que você realmente ama. Não é perder tempo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo mais músicas que vocês querem reagir junto conosco. Deixem minhas redes sociais também. Quem quiser interagir, curtir. Conhecer um pouquinho de história, já sabe. Arrasta pra cima. Se você ainda não é inscrito no nosso canal. Já se inscreve, deixa o seu like e ative o sininho de notificação. Pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia. Às 3 horas da tarde e às 6 horas da tarde. E o melhor de tudo é que escolher...